É notícia em dois minutos O Ministério da Justiça prorrogou a intervenção penitenciária em Roraima novamente Dessa vez por 90 dias improrrogáveis Até o dia 5 de maio os agentes da Força Tarefa Federal ajudam as forças de segurança locais a cuidar da vigilância no sistema carcerário estadual A intervenção prevê atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública estadual O grupo também exerce atividades de inteligência relacionadas ao sistema prisional O Ministério Público do Trabalho requeriu à Justiça que parte dos recursos já liberados em acordo milionário firmado com o Banco da Amazônia sejam destinados à campanha SOS Amazonas O valor de R$ 400 mil, deferido pela Justiça do Trabalho em Belém será empregado na compra de cilindros de oxigênio, medicamentos, equipamentos de proteção individual e produtos de higiene pessoal O objetivo é garantir o atendimento da população atingida pelo novo coronavírus no Amazonas e a segurança dos profissionais de saúde da rede pública do Estado Divulgada nesta segunda-feira a relação dos candidatos aprovados na segunda chamada do ProUni o Programa Universidade para Todos de 2021 Os selecionados têm até o dia 24 de fevereiro para comparecer às instituições de ensino onde foram aprovados para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula Para este ano foram oferecidas mais de 162 mil bolsas A lista dos selecionados pode ser verificada no site Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso